Tô de volta com vocês com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar a etiqueta feita com a copiatrite normal. Olha, você vai estampar, você vai escrever, né? Depois você vai estampar, depois que você estampou, né? Os nomes, você vai pegar laca, laca pra cabelo e vai espruçar em cima. Olha, dá pra vocês verem que tá todo brilhoso. Então, é porque eu exprucei aqui. Recortei aqui a minha figura. Agora, eu vou pegar aqui uma fita isolante transparente. Coloco aqui em cima da minha escrita. Corto, dou um beijinho aqui, né? Pra não soltar. Esfrego bem aqui, ó, pra que ataque bem. Agora, eu pego uma vasilha com água e coloco a minha etiqueta aqui dentro. Deixo a minha etiqueta aqui dentro, pelo menos uns três minutos e já volto com vocês. Já deixei a minha etiqueta aqui dentro. Agora, eu começo a passar o dedo aqui, pra tirar a parte branca. Devagarinho, gente, tá? Sem passar a unha também. Olha, eu tirei aqui praticamente tudo. Olha, e ficou aqui somente a escrita. Olha, o que ficou atacado aqui é somente a película mesmo. Pego a minha etiqueta, porque ela já é autoadesiva. E colo aqui. Não precisa nem de você estar colocando mais cola. Só mesmo a cola autoadesiva. Olha, desse modo aqui, você tem a sua escrita muito linda. E desse modo aqui, você pode fazer com... Eu fiz aqui o arroz, eu fiz o hibisco. Isso aqui é hibisco em italiano. Feijão. Feijão não escreve assim, mas só que eu escrevi desse modo. Eu escrevi em português mesmo. Então, você pode estar fazendo todos os tipos de escrita que você quiser. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a melissa. Eu vou fazer aqui e depois eu volto mostrando pra vocês. Já passei o primer aqui na minha latinha. Agora, eu pego aqui um pedaço de tecido e vou colar aqui. Se você quiser, você pode usar a cola branca ou pode usar a cola de silicone. Mas você pode usar também a cola branca. Se você quiser, você pode usar a cola branca ou pode usar a cola branca ou pode usar a cola branca ou pode usar a cola branca. Corta a cola branca ou pode usar a cola branca. Corta a cola branca ou pode usar a cola branca ou pode usar a cola branca ou pode usar a cola branca. Eu vou fazer aqui. E termino de colar. Vou colocar aqui embaixo também. Vou terminar de fazer em todas e já volto com vocês. Agora, eu já estou decorando aqui as minhas tampas. Já vou mostrar aqui pra vocês. Olha, a tampa eu fiz bem simples. Como vocês podem ver, eu tirei aqui, ó, desse tecido aqui. Você encontra em lojas que vendem tecidos. É um material bem baratinho e dá um toque muito lindo também. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa aqui eu escrevi açúcar, zúquero. Vou colocar açúcar aqui. Eu usei essa fita aqui, né, pra me estar escrevendo. Ao invés. Essa aqui eu escrevi malva. E já está cheia aqui de malva. A tampa ficou aqui, assim, desse modo. Essa aqui é o carcadê, que é a mesma coisa que hibisco, aí pra vocês. E essa aqui é a melissa também. Então, uma dica bem fácil pra você estar fazendo, né, estar guardando as suas espécies aí na sua casa. Você pode fazer também pra guardar o café, pra guardar chá também, né. Aqui, como chá, eu tenho a melissa, tenho o carcadê e tenho a malva. E tem o açúcar aqui também, que eu quis fazer de modo diferente, usando uma outra estampa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê muito joinha e compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.